Rompando o seu silêncio Háblenos com a verdade Para que seguir fingindo Um amor que não existe já Mujer Por que essas lágrimas Há algo em teu coração Algo me queres dizer No te detengas Terminemos de uma vez E já não sei se fiz bem ou mal Haberte dado o melhor de minha vida E já ves de que sirviu Se hoje todo, todo acabou Hoje só nos queda dizer Adiós Por que tuvo que terminar Assim Con tanto de rencor Amor e celos em nossas vidas Se juramos ante Deus Um eterno e fiel amor Hoje só nos queda dizer Adiós Adiós Música 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 Música